Uma pergunta aqui para a Michele, que é, você citou na sua apresentação, soluções populistas para a segurança. Então, é uma pedida aqui para você explicitar o que seriam essas medidas populistas e, por outro lado, dar um exemplo do que seria uma medida efetiva, concreta e boa para tentar resolver o problema, mesmo não tendo bala de prata. Bom, enfim, em momentos de crise a gente pode recorrer a narrativas muito simplistas de solução para a segurança pública. E aí eu vou aproveitar, então, a pergunta para dar o exemplo do tema do controle de armas. A gente, enfim, está num momento muito complicado em termos da agenda de segurança pública. Uma regulação responsável de armas e munições que passa, enfim, por questões de acesso ao porte, posse, fiscalização, controle do material bélico das próprias forças estaduais, ela exige uma ação robusta do Estado para fazer frente aos desvios. Então, a gente precisa fortalecer essa agenda. Ao mesmo tempo, nesse cenário, a gente tem uma movimentação importante, sobretudo no Legislativo Federal, para revogar a legislação atual. E você tem uma retomada do discurso, por exemplo, do porte de armas como uma solução para a segurança pública, o que é quase uma terceirização. Então, o cidadão com o direito ao porte de armas, ele conseguiria assegurar a sua integridade física. E todas as pesquisas, tanto no Brasil quanto nos países, em diferentes países, em diferentes regiões do mundo, mostram o impacto do aumento da circulação de armas de fogo no aumento da violência letal, da violência armada, sobretudo a violência letal. Essa narrativa, por exemplo, ela é uma narrativa de fácil apelo. Então, momento de crise, vamos liberar o porte de arma. E aí, ela é completamente, ela vai na contramão de todas as evidências e da nossa própria experiência aqui. Então, ao invés da gente fortalecer essa regulação, regular de uma melhor forma e fiscalizar, a gente tem diversas frentes, gargalos, a gente tem toda a questão que é uma agenda fundamental para o Rio, de fortalecer as capacidades de rastreamento dessas armas, de combate aos focos de desvio das armas e munições. Ao invés da gente avançar nessa narrativa, a gente avança numa narrativa na contramão das evidências, mas é uma narrativa de fácil compreensão e apelo, sobretudo no momento de crise, em que nós sentimos medo. Posso acrescentar a duas observações? Outra medida populista, na sua linha, é simplesmente aumentar o vencimento do policial e dar-lhe gratificação. Ah, e se ele tem uma ronda de 24 horas por 72, paga uma outra para diminuir de 72 para 48. Eu não sei se psicológico é medido, eu não preciso daquelas 72 horas. Ao invés de ter a gratificação por ceder 24 horas, 48 e ter a vaga, não, 72, 72, aquela verba não deve vir para um tratamento psicológico, um apoio de saúde. Ou um auxílio para colocar os filhos numa escola melhor, investir mais nas escolas dos colégios tiradentes, por exemplo, de formação dos filhos dos policiais. E a questão da arma é interessante. Toda a demanda que tenho é para aumentar o número de pessoas com direito de carregar armas. Juízes, procuradores, promotores querem entrar com a arma na cintura, até nos aviões. Querem ser modificada a regra, porque nem tem que depositar a arma com o comandante, num lugar separado a bordo. Como querem diminuir para 21 anos, está em 25, e baixar para 21 a idade de obter a permissão. Como querem que o texto psicotécnico só faça uma vez na primeira lei, não, ou repita a cada período. São medidas populistas, mas que têm grande apelo, não, certores, bacada da bala, que eu não me tenho. Só para concordar com você.